Opa! Thiago Miranda, farmacêutico falando, é sempre uma honra e um privilégio poder falar pra você hoje. Vou falar sobre farmácia clínica e como você melhorar suas vendas no balcão, tá bom? Então, tô aqui de novo mais uma vez falando de minha loja, acho que eu gostei aqui de falar aqui pra você, depois vocês botam aí se vocês gostaram também ou se você quer que eu grave lá de novo do meu estudo de gravação, tá bom? Enfim, então assim, hoje eu vou falar de maneira bem rápida, bem breve, porque às vezes você tá na loja, tá triste e não vê resultado. Você não vê cliente vindo pra comprar, às vezes o cliente vem e sai e reclama de um preço, reclama de um atendimento, reclama de alguma coisa e você fica perdido sem saber como fazer pra agregar um valor a essa venda do seu cliente, pra agregar um valor a sua venda, pra agregar um valor e você conseguir trazer aquele cliente novo pra você. Então, hoje eu vou falar de uma maneira bem simples, bem rápida e objetiva, que você vai economizar muito tempo, muita energia, muito dinheiro, você não vai precisar ficar fazendo assim muita propaganda, tá bom? Então assim, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a chamada farmacologia clínica, isso mesmo. Então, você vai sugerir pros seus pacientes, você pode escolher aquele paciente que tem um quadro mais grave, que usa uma quantidade grande de medicamentos, especificamente pra pressão arterial, triglicérides ou hipercolesterolemia, ou até diabetes. Então, você escolhe um cliente desse e você, a princípio, oferece gratuitamente um atendimento mais especializado pra ele. Então, não vai ser obrigatoriamente a farmácia clínica, mas vai ser um atendimento mais especializado. Você pega o contato dele, telefone, e aí depois liga, depois de 3 dias que ele sai da sua loja, você liga pra ele pra ver como é que tá o tratamento, convida pra ele retornar pra sua loja, pra você fazer algum serviço de aferição de pressão, dosar de glicemia, dosar de colesterol, e outro serviço que você disponha na sua farmácia, e você começa a interagir com esse cliente. E esse cliente vai lhe trazer um retorno, porque ele provavelmente vai lhe trazer todos os medicamentos dele, comprar na sua mão, e vai querer comprar com você. E vai ter essa ligação, aonde você for, esse cliente depois, ele acompanha que vai ser o seu cliente. Então, você faz o cadastro, tá bom? De seu cliente, e aí preenche os dados, telefone dele, o contato, e já faz esse contato com esse paciente, com a farmacologia clínica. Então, vai ser um atendimento diferenciado. Eu vou chamar de farmacologia clínica, mas não vai ser obrigatoriamente a farmacologia clínica, que ainda vai ter alguns outros detalhezinhos para ser dito esse nome de farmacologia clínica. Mas, o seu cliente já vai ser bem atendido, vai se tornar o que a gente chama aí, todo mundo, ah, o cliente fidelizado, né? Enfim, então vai ser o cliente seu, tá bom? Então, uma maneira bem simples de você poder aumentar o seu faturamento, de poder você ter um valor agregado à sua venda, certo? E você poder tratar melhor o seu paciente. Então, você vai unir o atendimento personalizado, você vai unir a fidelização do cliente, e você vai unir o valor às suas vendas, tá bom? Então, esse recado para você, de forma bem rápida, bem breve, dê maior valor às suas vendas, agregando informações preciosas que você conhece, e às vezes o cliente não sabe. Então, ah, todo mundo sabe que tem que ter dieta quando a pessoa tem colesterol alto ou quando tem pressão alta. Será que todo mundo sabe? Então, não custa nada você reiterar para o seu paciente, você falar novamente para o seu cliente isso, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o comentário, dá aquele curtir legal, tá bom? E compartilha com o pessoal, que você sabe que vai fazer diferença para a vida dele. Então, um amigo seu, um colega seu de trabalho, então você vai lá e compartilha, tá bom? Muito obrigado, e Deus te abençoe novamente. Já fui! É... Tem que ser mais antes aí. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti